Ovo de Páscoa Hoje é 2015 da coleção de Ovo de Páscoa Que ele é um relógio Só um reloginho Tem até aqui em cima Cara, esse daqui é clássico Negocinho de horas aqui E esse que vai ser O comparativo de hoje Beleza, belezura Vamos lá Antes de mais nada Antes de mais tudo Tem que ter né Olha o Versus Olha o Versus Sumiu O nosso ultimo comparativo foi entre o Robin E o Astro Boy Eu tinha achado eles Dois personagens em comum Pra fazer um review comparativo E hoje eu to pegando Dois personagens do filme Carlos O Matt E o Jackson Storm pra fazer isso Começa primeiro introduzindo O Jackson Storm Que é da Basic Collection Que estourou aí no Brasil Depois do filme Carlos né 2017, 2018 Essa coleção entrou em ação aqui Só que de alguns tempos pra cá Essa coleção ela já não é tão relevante assim Porque essa coleção só Ela só tem cinco personagens Cinco personagens Que digamos assim De 2018, 2017 Pra cá A gente já sabe que Né Pô Se você nunca Pelo menos não teve um personagem dessa coleção Pô Né Praticamente impossível Eu por exemplo tenho três né O Jackson Storm O McQueen Fabuloso E outro McQueen Que é aquele O review mais visto do canal Tá Essa introdução dele Então Disney, Pixar Por favor Traga pra nós o BR Uma coleção novinha aí do McQueen Por favor Com mais personagens e tal Opa Porque a gente tá precisando A gente tá precisando Viu E esse daqui É numa coleção aí De 2014, 2015 É Ovo da Páscoa Né De Páscoa Que Era o McQueen mate Dos Carros 2 Né Com o design dos Carros 2 Que Eles eram um relógio Então Tinha uma pulseira Pra segurar E eles mesmo É um relógio Então você fazia isso daqui No capu dos dois E via o horário Você podia também tirar Pra brincar Não é a toque Tem rodinhas Não são rodinhas assim Né Uau Rodinhas e tal Mas são Rodas que dá pra você brincar Né Eu lembro nessa época cara Que Praticamente todos os meninos Naquela época de Abril Tinha Um desse cara Eu não cheguei a ter o da época Porque eu fui desse daqui Em 2016 Dois anos depois aí Quando eu mudei pra uma casa E eu contei essa história No review dele E eu achei ele lá no chão Intacto Novinho em fogo E peguei pra mim Ele tá na minha coleção até agora Né Perfeito, perfeito Então a análise deles Começou aqui pelo Jackson Storm Ele é todo adesivado E ele também é de plástico Né Bacana Característica dele é bem parecida também com a coleção de metal Aliás Todos dessa coleção basic parecem bastante com a coleção principal né Ó Esse daqui também é de plástico Todo adesivadinho né Então são bem iguais nessa característica de plástico e adesivado E pá Tá na hora da decisão E não tem como ter outro Vamos lá O de hoje Eu não tenho o que dizer Mas Jackson Storm tem que ser o vencedor Por que? Porque cara Ele É muito bom assim Em todas as características dele ele é muito bom Sério é o mesmo Olha isso daqui gente Olha isso daqui Perfeito O mate ele é legal E tal Mas É O Jackson Storm ele chama muito mais atenção No quesito de design e tal Também por ser uma coleção bem daora E bem bacana E ser mais relevante né Porque Ele Ele aqui o tempo passa e ele acaba estragando né Porque ele é um relógio Ele não serve pra tudo né Por ser uma coleção de páscoa Uma coleção de De anos aí E É isso né É isso Agora o Jackson Storm ele já é mais relevante Porque Pô Ó Bacana Bacana Pessoal então é isso Espero que vocês tenham gostado Até a próxima Deixa o like Comenta aí embaixo Se inscreve também se não for inscrito Espero que vocês tenham gostado Deixa a opinião de vocês De qual que ganharia na opinião de vocês Beleza? Aí embaixo Tchau tchau galera Tchau Se por acaso não nos virmos Bom dia boa tarde boa noite Tchau 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 Tchau